O café da manhã mais incrível que você já viu! Pão recheado delicioso! Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Comece abrindo um buraco no meio de 5 pães franceses. Pressione o miolo para dentro assim como estou fazendo. E se for necessário, retire um pouco do miolo para ficar um buraco bem redondinho. E reserve aí ao lado. Agora em uma assadeira grande, acrescente uma colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal. E com a ajuda de um pincel, espalhe muito bem essa gordura no fundo e nas laterais da assadeira, assim como estou fazendo. A medida da assadeira que estou utilizando é de 30 cm de diâmetro. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter feito isso, organize os pães dentro da assadeira assim como eu fiz. E para rechear, comece adicionando em cada pão um ovo inteiro. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Salsinha a gosto. Uma fatia de bacon. E uma fatia de mussarela. Para facilitar, corte ao meio a fatia de bacon e a fatia de mussarela. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Por fim, acrescente orégano a gosto. Agora leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 30 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Então, fique de olho. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!